A família lá de Itaguatiga, Nicole, câmeras de segurança registraram a ação de um gatuno que invadiu a casa e furtou várias ferramentas dessa residência ali, ó. Quem conhece e reconhece pelas características aí, ó, pode ajudar na identificação e também prisão do autor desse crime aí e também, quem sabe, na recuperação das ferramentas que foram levadas. Esse crime aconteceu lá na... quero só pegar o nome aqui... aconteceu já à noite, Nicole, e um detalhe que chama a atenção é que enquanto estava fugindo, o Sem Futuro fez um serviço. Esse crime aconteceu na QSC 19, Chacra 27, Primavera, viu, Nicole, lá em Itaguatinga Sul. O sujeito teria ido até um monte de areia próximo ali à casa que ele estava furtando e deixou uma recordação lá. Deve ter sido a cara dele, viu, Nicole, do que ele deixou lá. E depois foi embora levando as ferramentas que ele furtou nessa residência, causando ali um prejuízo considerável a essa família, né, que com certeza utilizava ali essas ferramentas para trabalhar como ganha-pão. E infelizmente, por causa de um ato de um vagabundo aí, esse pessoal perdeu ali a sua ferramenta de trabalho.